Recentemente, os serviços de rede privada virtual, também conhecidos como VPNs, vêm ficando muito conhecidos como uma ferramenta aparentemente boa para proteger a privacidade online. No entanto, os benefícios e desvantagens por trás do uso de VPNs podem ser um pouco mais complexos do que muita gente imagina. Já que, embora eles possam fornecer uma camada adicional de segurança em alguns casos, é muito importante entender que não fornece uma privacidade absoluta. Então, se você quiser saber a verdade sobre VPNs, assista esse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, eu vou falar um pouquinho sobre serviços de rede privada virtual. Então, já deixa seu like e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo. Basicamente, os VPNs funcionam redirecionando o tráfego da internet para servidores remotos, ocultando o endereço de IP final do usuário e criptografando alguns dados. Embora que ainda com um bom esforço e se você realmente for muito procurado, ainda é possível chegar até você. Isso pode acabar te protegendo contra hackers e alguns outros agentes mal intencionados, principalmente em redes públicas. Além de impedir que os provedores de serviços de internet, ou ISPs, monitorem a sua atividade online. No entanto, como eu já falei no início, é muito importante reconhecer que VPNs não fornecem o anonimato total, já que os usuários ainda acabam precisando confiar na política de privacidade do VPN, que costumam variar bastante dependendo dos provedores. Muitos VPNs, principalmente os gratuitos ou os mais baratos, e como sempre dizem, o barato sai caro, acabam coletando diversos dados, e dados até que podem ser sensíveis, incluindo registro de conexões, que pode levar um rastreamento até o usuário. E além disso, embora a criptografia oferecida por VPNs torne um pouquinho mais difícil para os dados serem interceptados, ela não é impenetrável, então ainda tem o risco dela ser quebrada, e os dados que estão sendo transferidos serem interceptados e serem descriptografados. Mas apesar dessas limitações em relação a uma privacidade absoluta, os VPNs ainda continuam sendo ferramentas extremamente úteis em diversos cenários. Além de ser amplamente utilizado por empresas, principalmente para que funcionários trabalhem de forma remota, com dados de dentro da empresa de forma segura, VPNs também podem ser ferramentas muito importantes para contornar restrições geográficas, ao permitir que um usuário que utiliza um VPN acesse conteúdos que podem ser limitados na sua região. E até para usuários mais comuns, um simples VPN pode fornecer uma camada de privacidade muito boa ao utilizar redes Wi-Fi públicas, que é uma coisa que eu também não recomendo aqui no canal. No entanto, como você já deve imaginar, é muito importante você escolher um VPN confiável, e também entender suas políticas de privacidade antes de confiar seus dados a ele. E para ajudar vocês nessa etapa, eu vou deixar aqui na descrição o link desse comparativo dos principais VPNs. Então aqui basicamente, uma visão mais por cima a gente vai conseguir, numa comparação mais simples, comparar a privacidade a respeito de jurisdições, login, ativismo da empresa se responsável, questões mais técnicas, como configurações de serviços, segurança, disponibilidade, agora a questão de site, preço e ética. Aqui do lado a gente também tem outras informações muito importantes, que são as jurisdições. Então a gente tem o 49th Country, vamos dizer assim, inimigos da internet, que podem ser um país considerado mais, vamos dizer assim, restritivo. Aqui a gente tem algumas atividades de tráfego, requisições de DNS, tipos de conexões com timestamp, band switch, se vai ter alguma coleta de IP, alguma coisa do tipo. Questões de ativismo da empresa, que também vamos dizer assim, essa disponibilidade, o que eles fornecem também é muito bom. Então aqui nesse caso também é interessante, a gente pode ver, vamos dizer por exemplo, caso nesse país seja proibido o VPN, você dificilmente vai conseguir pagar utilizando um dinheiro digital que vai ser rastreado e pode ser facilmente bloqueado. Então ter um VPN que aceita criptomoedas, que aceita principalmente o Bitcoin, que não pode ser censurado, também é muito bom. Então aqui a gente também tem algumas outras informações mais técnicas, sobre privacidade, algumas informações também sobre network, e basicamente, dando um spoiler aqui pra você, aqui a questão de preços também, que são muito importantes, mas dando aqui pra vocês um spoiler, desses diversos VPNs, que estão por aqui, basicamente os mais recomendados, e os mais importantes, vai ser, deixa eu achar aqui, no M, Mulvade, então aqui, o Mulvade, a gente vai ter, então aqui, vamos dizer, uma questão basicamente, jurisdição amarela, questão de login, ativismo, tudo verdinho, aqui a gente vai ter na Suíça, a sede, então, vamos ter aqui, vamos dizer assim, não é tão perfeito em todos os aspectos, mas comparando aqui, na minha visão, acaba sendo os melhores, e também acaba sendo os mais indicados, e acaba sendo aqui, se a gente for ver nos preços, no Mulvade, aqui, sai cerca de, 4, 5 dólares, por aí, então, acaba sendo bem conta, né, esse VPN, e acaba sendo uma ótima opção, então, eu também recomendo vocês darem uma olhada, caso vocês já utilizem outro VPN, né, fazerem uma breve comparação, e se vocês estiverem procurando um VPN, né, também recomendo darem uma olhadinha por aqui, para vocês encontrarem o que agrade vocês. Embora a VPN seja uma opção popular para o usuário médio ter uma camada de segurança a mais, se você busca uma ferramenta mais robusta e específica, você também pode estudar a utilização de um proxy, que basicamente vai atuar como um intermediário entre você e a internet, mascarando seu endereço de IP, e ocultando sua localização. No entanto, ao contrário das VPNs, geralmente a maioria dos proxies não oferece uma criptografia, o que significa que esses dados transmitidos podem acabar sendo interceptados. E além disso, assim como acontece muito com VPNs, muitos proxies gratuitos são financiados por atividades maliciosas. Então, caso você queira utilizar um proxy confiável e seguro, o investimento pode acabar sendo um pouquinho mais alto. E além dessas ferramentas, também existem diversas outras medidas que você pode utilizar para aumentar a sua privacidade online. Como, por exemplo, instalar uma simples extensão que bloqueia o WebRTC, um protocolo ponto a ponto muito utilizado em chats de página web, impedindo que sua localização seja descoberta. Então, se você tiver interesse, comentem aqui que eu posso trazer vídeos só sobre esse tema. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, para ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários. e aí ou 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 ou